Lua em abatido Abatido Neutralizado Abatido Atirador Corta-te abatido Unidade cadena foi destruída Mina descendo É o sordo disponível para envio Uma baixa Volta Batido Encercado Não Foi Bate Agile Bante inimigo acima antes de aguardar. Tá em posição. Revisão com relação ao Sanzão. Eles estão com poucas vidas. Eliminem eles. Não vai. Não vai. Hellzorg aguardando o envio. Comandos, tá beleza? Hellzorg aguardando o envio. Hellzorg. Estamos com poucas vidas. Tomem cuidado. Enfim inimigo detonado. Estamos defendendo B. Estamos contestando B. Inimigo abatido. As vidas deles acabaram. Caçem eles. Acabou. Não restam mais vidas. Estamos defendendo B. É um prazer ver vocês trabalharem. Estamos capturando Bravo. Um prazer. Os Black Pops estão protestando B. Um prazer. Break apagado. Cusine. Ameaça eliminada. Abate. Ameaça. Entrabe-se. O poder. Não, não, não. Estade. Tomem. Oh. Um, não. Um. 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 E não lançado. O escudo está absorvendo meus espalhos. Estou te aguardando.